Vila do Conde, Gerês, Xtreme, 2024, já não há volta atrás. Agora não, mas também já não havia, não é? Há uma semana atrás também já não havia. E há um mês também não. E há um mês também não. Estou feliz por ter conseguido chegar aqui com o peso que eu queria, com os meus... Estou a brincar, estou a ser sarcástico, não é? A preparação foi absolutamente trágica, mas a verdade é que estamos aqui... Olha aqui um ex-companheiro. Eu sou um ex-companheiro, uma reunião. Vamos lá, vamos ver agora como é que vai ser o caminho e o resto conta a história. Bom dia. Bom dia. Boa disposição, ambiente... vai estar um dia fresco, vai estar um dia fresco. Vamos aquecer, nós é que vamos aquecer. Vamos aquecer. Vais ter muito tempo para aquecer. Não, aquecer não é no rolo. Aquecer o motor vai aquecer. Portanto, Manuel, podes aparecer? Claro. O Manuel é uma pessoa muito especial, porquê? Não, quando eu te viro atrás de mim, significa que eu sou o penúltimo. Penúltimo, não. Porque o último és tu. Não, acho que toda a gente tem medo de andar com o vassoura, não tem que ter. O vassoura vai se divertir com o pessoal e bem que está cá para ajudar e para fechar o percurso. Tu fazes o percurso todo, não é mesmo? Todo. Os três dias. Os três dias. E ao terceiro ano. E ao terceiro ano. É porque eventualmente às vezes há vassouras que fazem em estafeta. Sim. Um faz 30 ou 40 km, outro faz outro tanto. Tu vais fazer os três dias. Ou seja, o Manuel no fundo é o vassoura, mas faz o percurso todo. Claro. Estou cá para nos divertir e tomar conta de subir e ver o pessoal e vê-los a sofrer bastante. 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 E sofrer com eles também. Não é? Vamos para mais um exit, Manuel. Obrigadíssimo. Nada. E espero que não te veas atrás de mim. Está bem? Mas também se vê também não é problema nenhum. Olha que vais ver. Eu sei que sim. Eu sei que sim. Até já. Até já. Meus caros, está um ambiente absolutamente incrível. Arrepiante até. Esta está bem dita. O terreno mete cada um no seu lugar. Está aqui um excelente título. Vamos colocar os nossos momentos em 5, 4, 3, 2, 1, GO! Boa prova para todos. Lembrem-se, meus caros amigos. André é temporária, mas o homem vai completar esta prova. E esse vai durar para sempre. Será que é o melhor? Bom dia. I torioove. Depois dos meus. I amiguitos e as mamães estão lupidos. E as mamães estão aqui. I amiguitos. Roll, 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 annihilate Roll, 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 we annihilate Roll, 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 annihilate Roll, 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 roll RUN Yeah! Embrace your pain RUN 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 Segue, 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 segue É isto mal, está a partir daqui Cada dupla mete o seu ritmo Nós encontramos O nosso ritmo E é seguir até ao final Vai dando para conversar Agora é curtir o caminho Porque o vilão quantas vezes é que seima é isto É ir curtindo os trilhos Primeiro abastecimento Vamos ver qualquer coisa fresca Como é que ia Presuntinho Fecha a primeira parte Vemos talvez a puxar um bocado mais Temos média de 20 até ao primeiro abastecimento Estamos com média de 20 Tem um bocado A partir daqui vai sempre a partir A partir da média Que espetáculo gente Que espetáculo Vá esta descida E a chocadinha em pedra Que coisa magnífica O extreme não é chegar O extreme é curtir estas pequenas grandes coisas Espetáculo Eu ainda estou muito feliz Daqui a pouco choro, está bem? E falo mal do percurso e isto tudo Depois já estou curtindo Isto é aquilo que também acontece pelo caminho Só... Vocês estão a ouvir este pum 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 Foi ele a sacudir contra a parede Vamos continuar Até agora aos trilhos estão 5 estrelas 5 estrelas Obrigado Mas não celebremos já Que eu disse até agora Isto é só o primeiro dia E nem a meio chegamos E nem a meio chegamos A coelho 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 Esta zona é incrível A coelho A coelho A coelho A coelho Aqui por 10 km, 10 km começa a subida, primeira subida grande de hoje, são duas subidas, vamos colocar que a primeira etapa tem duas subidas grandes, daqui a 10 km é a primeira. São cerca de, o GPS pelo menos marca 22 km, a média de 5, é o GPS que diz isto, eu não conheço a subida, não faço puta ideia se é verdade, se é mentira, vamos acreditar que é verdade. Portanto, 10 km. Oh amigo, eu não estou assim tão largo, aqui moro, sois muito fracos, eu, opa, um pego, 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 um pego. Cás, pete a colher. Aqui o Mista, tem suado como ao caralho. Eu não sei o que é que se passa com eles, mas estão todos pretos. Estou, estou muito pujo. Ainda não olhaste muito, por acaso tu até nem caixas. Não estou, tu não estás muito. Não, porque já foste ali lavar. Não fui não, 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 não puse punta d'água, punta d'água. Não, porque já foste ali na rua. Estamos no último quilómetro da subida mais longa. Não estáis 22 km a subir, custou para chuchu. Custou. Agora vamos ter uma subida também de 3 km, com 600 km acumulado em 3 km. É mais ou menos assim. Oficialmente terminada a primeira grande subida. Estou em estado de 22 km, estou em estado de morto. Rafael. Foi uma subida bastante dura, pendentes muito altas, mas não queria ser desmoralizador. Segura aqui que eu tenho que ir fazer uma coisa. Não queria ser desmoralizador, mas a pior bem agora. São, até vos posso dizer assim concretamente. Isto com a informação de GPS. Vai ser uma subida de 6 km e 200 km, com uma pendente média de 10.2. Ou seja, vai ser metade da distância e vamos subir o mesmo que esta. E metade. Ou seja... Mas pronto, esta foi-se fazendo. Por acaso foi uma subida que até se fez bem. Não apanhámos muitas secções de VTT, o que foi bom. Ou seja, apanhámos muito estradão e muito alcatrão. Que deu para pelo menos manter um ritmo controlado. Aí na casa dos 7 km, 8 km, nas pendentes mais altas baixavam um bocado. Mas agora a que vem aí vai custar muito. Mas antes disso, vamos descer. Fiquem com a descida, por favor. Fiquem com a descida. Não, 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 não. Fiquem com a descida. Estava, estava. Se desculpem, está bem? Bom dia. Olá, bom dia. Sem água, sem água, tem um litro e meio no camelback, tinha, tinha, mais meio no bidão, estamos os dois sem água, sorte é que não está assim, muito calor, mas ainda assim estamos os dois com secão e não há fontes à vista, não há fontes à vista. Vamos receber o Pedro Silva e o Rafael Silva, e o Luís Silva, obrigada, estaremos no Projeto Pedalas para completar a sua prova, depois de uns sete horas, tendo os três minutos e vinte, por isso tudo está a falar, Rafael, não me diz para aqui alguma coisa, fim da primeira etapa, conta a história. Malta, foi uma boa etapa, já sabíamos que vinha aí uma etapa bastante dura, com o acumulado, com uma distribuição que poderia ser perigoso logo ao início, ou seja, logo à partida, porque o acumulado estava muito para o final, mas acho que tivemos uma etapa com um percurso espetacular, portanto, desde já, parabéns à organização do... aqui, à organização, à Cabreira Solutions, muitos parabéns ao Jorge Maia, que é ele o mentor por trás deste percurso que nos presenteou, foi um percurso espetacular, mas foi um percurso que se resumiu a... ou seja, não foi isto que se resumiu, mas... dois pontos principais, duas passagens principais, foram duas subidas duríssimas, uma delas com vinte e dois quilómetros e a outra com seis quilómetros, e eu posso-vos dizer que é de seis quilómetros, garantidamente, na minha experiência, foi a subida mais dura que fiz em toda a minha vida, foram seis quilómetros com setecentos de acumulado, foi mesmo muito, 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 muito duro, já dentro dos últimos dez quilómetros também, portanto, já entrámos nesta subida com cerca de dois mil de acumulado, é dois mil de acumulado, precisamente, foi uma subida mesmo muito, muito, muito sofrida, nós devemos, não demorámos uma hora a fazer, mas não andou muito longe disso, nós andamos sempre ali nos cinco quilómetros hora, quatro quilómetros hora, foi mesmo muito, muito, muito dura, mas no final está feita, demorámos sete horas e qualquer coisa, portanto, isso aí tinha apontado para as oito, aliás, está aqui a chegar Jorge Maia, o responsável, tal como ele estava a dizer, o responsável deste sofrimento todo, está feito, amanhã há mais gente, amanhã há mais. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL